E eu agradeço até já a presença do professor José Triboli e passava uma questão o professor José Triboli, enfim, conhece este mercado dos sistemas de informação como poucas pessoas e a pergunta é muito, é bastante simples, é dizer assim, bom, nós em 2020 tivemos a investir, se calhar como nunca, ou as empresas investiram como nunca tinham investido nos anos mais recentes em criação de infraestrutura. Agora infraestrutura, comunicações computadores, enfim tudo aquilo que sabemos, mas agora temos a infraestrutura criada, o que é que vai acontecer a seguir, o que é que se faz com toda esta infraestrutura, vamos fazer mais do mesmo ou o professor crê que vamos passar para uma nova realidade, o que é que esta, que tudo isto que foi criado é potenciador de uma nova realidade. Portanto, se nós focarmos agora as transformações em capacitar cada ser humano e as equipas, que estão muitas delas à distância, ou mistas a poderem trabalhar em contexto fazendo mudanças de contexto em tempo real e onde, quando mudam de contexto a informação necessária com a organização que lhes é habitual em dossiers, em essas coisas todas, com os fluxos que são adequados àquele contexto daquilo aparece-lhe e eles atuam digamos, como num contexto de tipo, fábrica da Toyota nos anos 80, não é? Com o mínimo desperdício, com o máximo de eficiência, com qualidade total, com o mínimo de perca de tempo, não é? E eu, para mim, muito do que se está a falar do Edoclink, eu no meu trabalho de engenharia internacional sempre que tenho a sorte de trabalhar com o Edoclink fico feliz porque o Edoclink, para mim, em termos de engenharia internacional e aceleração da transformação digital é um instrumento agilizador e facilitador da transformação digital das organizações. Mas porquê? Porque as pessoas gostam do Edoclink, gostam do ambiente de trabalho do Edoclink são capazes de customizar os seus postos de trabalho e os seus contextos sem recorrer a informáticos como sabem, é a pior coisa que pode estudar é um gajo chamar os informáticos, não é? E portanto, eu acho que eu vejo muito o Edoclink para além da gestão documental, dos workflows disso tudo, da poupança de tempo como algo que é uma espécie de de fatinho baby grow que a gente mete no bebê quando ela é pequenino, não é? E ele vai crescendo até uma certa idade e eu não tenho que estar sempre a correr à costureira para arranjar um fato novo aquilo vai evoluindo com as pessoas e eu, nos sítios, eu tenho casos concretos onde estou a trabalhar em organizações algumas das quais estudaram aqui onde para mim é claro que quando as pessoas começam a tomar posse do Edoclink para ser o seu ambiente de trabalho há aceleração na reformulação, modernização, otimização de processos formas de trabalho cooperativo organização da informação nomeadamente documental em pastas como as pessoas querem trabalhar gostam de trabalhar isso ocorre com muita facilidade Muito obrigado, professor Tribolé pela sua interessantíssima intervenção a pergunta seguinte seria para o professor Alves Marques e tem a ver com ainda tem a ver com estas transformações nós estamos a ver o posto de trabalho tradicional a transformar-se aliás, hoje a noção de posto de trabalho é bastante dúbia ou ambígua agora como é que as organizações e a questão aqui seria um bocadinho portanto feitas estas transformações em termos estruturais como é que as organizações se devem preparar o que é que as organizações devem ter como iniciativas prioritárias para se manterem competitivas e resilientes nesta era de incerteza Muito obrigado, Henrique Bom, a pergunta é muito interessante ao fim e ao cabo onde é que estamos nas infraestruturas e eu começava um pouco por aí acho que já que foi dito que esta base ao fim e ao cabo de tentar criar uma estrutura de processos resiliente entre as organizações é muito importante mas para que isso suceda é preciso uma infraestrutura e a infraestrutura já vai para além da infraestrutura que todos hoje temos de redes, computadores como já foi dito dispositivos móveis estamos a admitir que existe mas há uma infraestrutura importante que é a informação a informação da organização tem que estar estruturada segura compliant com as normas que são necessárias para a informação e portanto não confundir às vezes esta questão ubíqua da informação que a informação existe com tenho qualquer coisa no Google Drive ou tenho qualquer coisa em Azure não é propriamente só ter acesso à informação é ter acesso à informação de empresa que seja mantida de uma forma organizacional segura e que na realidade esteja compliant esteja conforme com todas as regras que estão à volta essa infraestrutura acho que é uma infraestrutura fundamental algumas empresas já a têm outras estão no processo de o fazer mas que é fundamental e que já foi hoje referida aqui várias vezes é a base para que quase toda a gente da organização depois tenha uma forma de encontrar tudo o que é necessário nos documentos normais seu funcionamento sejam eles e-mails sejam propostas sejam fecheiros sejam faturas agora sobre isto é preciso criar uma segunda infraestrutura que o Tribolei quer ser muito bom nestas coisas já referiu aqui como ao Baby Grow que nunca me tinha lembrado mas é uma imagem interessante que é como é que se constrói à volta digamos destas infraestruturas algo que a empresa veja como sua e a minha recomendação teria três recomendações aqui primeiro isto tem que ser liderado pelo negócio quer dizer o negócio e acho que foi muito interessante a apresentação do Cate Agrico o negócio tem que ser o drive disto porque se o negócio não percebe a valia estarmos a fazer levantamento de processo e todos nós conhecemos do passado às vezes projetos em como grande ênfase logo no levantamento de processo muitas vezes feito com aquela visão habitual de que o ótimo é inimigo do bom e que portanto quer-se fazer logo um processo em que cubra tudo e isso numa maneira geral é muito difícil de conseguir à primeira de funcionar portanto esta questão de que falámos há pouco dos processos por exemplo à ad hoc é uma boa maneira muitas vezes de começar porque na realidade as pessoas aí percebem a valia da estruturação famílias com as ferramentas e fica uma coisa muito diferente pode dizer ah mas à ad hoc isso é a mesma coisa que mandar e-mails não, não é a mesma coisa que mandar e-mails porque tudo aquilo que é feito nesse ambiente de ad hoc fica registrado fica a possibilidade de se analisar quer por motivos de auditoria com compliance ou mesmo para fazer mining sobre o que é que as pessoas estão a fazer e depois na realidade construir processos mais evoluídos depois há uma segunda fase que é então mas eu quero ter processos quero evoluir quero ter processos mais complexos processos mais estruturados esta noção que falámos um pouco de fábrica é interessante porque se deve tentar na realidade em muitas organizações terão por exemplo 400 processos para o seu modelo de negócio na sua totalidade se calhar metade desses processos são processos simples são processos com poucas etapas são processos que mexem em poucos documentos são quick wins se forem implementados e é muito interessante ver que se conseguirmos ter um negócio alimentar um backlog de processos a implementar alguns de grande complexidade outros de média complexidade outros muito simples pode-se construir se for bem governado uma forma de ir criando esta realidade mostrando aos stakeholders enfim ao negócio à administração que se está a progredir e como é que se está a progredir não é? porque muitas vezes estes projetos não podem ser qualquer coisa que se vai criar esta nova realidade e vai demorar dois, três anos isso é impossível nos tempos que hoje temos que ter quick wins temos que ter um backlog e uma governação destes processos como última mensagem um pouco aqui à volta do tema também da automatização só apenas algo que me parece também importante ter em conta que é evitar os silos da automatização com a tecnologia com a pressão do normal que os venders têm sobre as novas ferramentas nós todos por exemplo já todos ouvimos falar dizer que os RPAs são ferramentas excelentes da automatização e na realidade são mas se isso for um estilo isolado se na realidade uma área de produção implementar um RPA e até consegue ganhos de produção naquela pequena parte do processo mas o processo ajustante e amontado não está automatizado é provável que esse investimento não tenha o valor que inicialmente se pensou portanto se a automação é uma coisa que eu considero como a infraestrutura depois desta da informação esta infraestrutura tem que ser governada tem que ser pensada tem que ter ferramentas para permitir estas diferentes abordagens e portanto esta era a minha mensagem à volta das próximas infraestruturas muito obrigado o que eu perguntava hoje a Fernanda Faria nesta altura era ok estamos numa altura de planeamento estamos basicamente no final do ano as empresas estão a planear 2021 num contexto difícil portanto qual é que seria a mensagem que a Fernanda Faria passaria a um decisor que esteja neste momento a planear fazer o seu plano de atividades para 2021 de forma que possa adotar uma solução como esta penso que no fundo está aqui um conjunto de ferramentas de metodologias de processos que um decisor ao planear 2021 deve ter em conta porque certamente se prevê no seu orçamento implementar estas metodologias e estas soluções vai ter certamente os seus colaboradores mais satisfeitos por ter suporte ao seu trabalho do dia a dia mas sobretudo vai ter os seus acionistas e o seu retorno financeiro assegurado porque tem as ferramentas que garantem o sucesso e a agilidade dos seus processos e novamente para terminar não é menos importante no cenário atual da economia e a estrutura nacional estamos a falar de produtos nacionais de efeitos portugueses e que competem como os melhores que se vêem lá de fora portanto não é só lá fora que fazem as coisas boas cada dia também faz muitas coisas boas Nós temos um conjunto de questões da audiência algumas são de caráter mais bastante mais prática outras são mais digamos assim mais estratégicas eu começava por interessar são duas questões que vêm de Edson Costa que é o CEO da AppBist.pt eu vou juntar vou juntar as duas se o Educlink tem integração com o Google App Suite e se para integrar com outros ERP se se faz por API As duas questões são relevantes portanto nós em termos de Educlink para quem já nos conhece no mercado há alguns anos é uma sessão tipicamente Microsoft no último ano fizemos o passo e neste momento o Educlink já executa sobre o Google Cloud Platform quanto tudo a nível do G Suite ainda não estamos disponibilizados a mesmo nível de integração que temos com as ferramentas do Microsoft Office está no nosso roadmap e isso será certamente alvo do nosso investimento no produto se calhar no próximo ano mas neste momento ainda não está disponível soube outra pergunta a integração de ERPs e se eram usadas APIs portanto nós temos vários tipos de integrações com ERPs foi aqui referida a integração com o SAP e temos também com outros ERPs a integração tipicamente é feita via a nossa plataforma de Web Services que nós disponibilizamos com o produto e que permite fazer toda a interação normal que o utilizador faz via interface Muito obrigado Fernando aqui mais duas questões uma que eu vou eu se calhar vou juntar apesar de virem de utilizadores diferentes portanto a primeira é da Luís Esteves e a pergunta é a seguinte a integração entre Teams e e-doc links é apenas ao nível de grupos e equipas ou é igualmente ao nível do utilizador também a autenticação no e-doc link pode ser feita via Azure Active Directory ou seja posso ter o e-doc link na cloud Azure integrando com o sistema de autenticação do Office 365 para autenticação e e e na continuação faço também a questão do 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 nosso do nosso participante Pedro Pita que pergunta qual é o modelo de licenciamento do e-doc link enterprise e portanto acredito que se que que a resposta também vem São perguntas interessantes portanto no que respeita ao universo Teams e Microsoft que fez as duas primeiras questões que estava o erro portanto temos do Teams a gestão que nós temos de integração tanto é uma integração a nível de documentos e de processos que é um tipo de integrações e integração a nível de governação a governação é feita quer a nível das equipas e dos grupos dessas equipas mas também dos elementos dos utilizadores que constituem esses mesmos grupos que é uma das dificuldades que temos em termos de organização do Teams é conseguir saber o membership de acessos por exemplo a uma equipa ou se o que tem acesso à equipa está de acordo com a minha AD por exemplo da organização e portanto eu com o Atlas eu consigo ter essa visão e governar quer os utilizadores quer os seus grupos quer os seus membros portanto os utilizadores que fazem parte desses penso que a questão fosse nesse sentido sobre outra questão de autenticação e de usar a Azure AD sim, claro o Adoclink um dos sistemas que permite estar integrada com a Azure Active Directory e portanto se eu tiver num ambiente perfeitamente cloud com tudo a Azure a integração é assegurada portanto isso também está assegurado por fim a terceira questão tinha a ver com o licenciamento ora bem com o Adoclink Enterprise nós fizemos uma revisão do modelo de política comercial e portanto foi lançado um modelo em que a utilização passa a ser pago por utilizador portanto enquanto até agora estávamos a falar de sistema de licenciamento por escalões de utilizadores com o Adoclink Enterprise lançamos um modelo em que é feito um pagamento mensal com base no número de utilizadores ativos que são licenciados portanto o fundo típico que ele faz este custo obviamente vai variar dependendo do número de utilizadores pode variar desde pouco mais de 5 euros por utilizador por mês até um pouco até próximo dos 10 euros dependendo das empresas ter mais ou menos utilizadores e isto inclui quer o licenciamento do software quer o direito a novas novas versões de atualização para além disso depois temos por exemplo nesta fase inicial do lançamento desta campanha um pacote de serviços que penso que são 9 milhões de euros para fazer o setup inicial do e-doc link claro que se eu tiver uma organização mais complexa como múltiplos processos com tudo isso obviamente mas tem que ser um processo mais contínuo como falamos aqui que eventualmente envolve a ser fábrica de processos mas tanto a política de preços que foi agora revista senta nestes princípios agora duas perguntas agora que são um bocadinho mais de ambito um bocadinho mais estratégico digamos assim e eu vou enquadrá-las vou juntá-las também a primeira vem do nosso participante Francisco Tavares e pergunta o seguinte referiram a implementação em modelo de fábrica de processos a que tipo de organização ou organizações se adapta em concreto e a segunda pergunta que vem do nosso participante Pedro Pita que pergunta para uma organização que ainda não iniciou este processo é realista pensar que se consegue implementar um projeto deste no contexto atual? Posso tentar eu começar? Bom, eu acho relativamente a esta questão da fábrica de processos uma das ideias que estava por trás da fábrica de processos é um funcionamento que se adapta às necessidades do cliente definindo qual é que é a dimensão a tipologia da equipa que vai em sprints sucessivos tratar um backlog de processos que existem na organização e portanto dependendo ao fim e ao cabo da dimensão do catálogo de processos se quiséssemos falar assim da organização e da capacidade que a organização tem de ir alimentando este backlog a fábrica adapta o seu número de pessoas a sua capacidade de produção a essa necessidade a ideia também da fábrica é que poderá permitir que feita a intervenção sobre múltiplos clientes obviamente há aqui uma otimização de recursos e um preço do ponto de vista de funcionamento bastante mais interessante do que projetos típicos fechados portanto eu diria que a fábrica se adapta de uma maneira geral a dimensões e tipologias muito diferentes de empresas é evidente que há esta visão de que tem que ser empresas que na realidade percebam qual é que é o seu catálogo de processos e que tenham um empenhamento grande do ponto de vista do negócio em transformar de certo modo essa entidade quanto à questão do timing ou do fazê-lo nas questões de pandemia acho que também houve intervenções de várias pessoas hoje no painel nomeadamente as que estão a utilizar e-doc que ilustraram casos em que na realidade sim a pandemia levanta aqui vários problemas por exemplo esta questão de levantamento de processos é muito mais fácil feita muitas das vezes estando próximo da pessoa e vendo mas também de alguma maneira faz com que toda a gente esteja focada acho que o Tribulei já disse isso as pessoas perceberam fizeram um clique na cabeça perceberam que agora de certo modo isto tem que ser a sério e no passado lembro-me que muitas vezes era algo difícil que as pessoas disponibilizassem o seu tempo para estas atividades de levantamento nomeadamente no negócio que estão sempre subcarregadas mas agora percebem que se não disponibilizam esse tempo isto na realidade vai torná-las o seu trabalho mais complexo e mais difícil portanto acho que é uma questão que concordo muito com o Tribulei disso as pessoas hoje em dia estão tão motivadas para que isto vai ser uma realidade que eu acho que estes projetos sendo um bocadinho otimista ainda têm a mais tendência a correr melhor agora do que corriam há anos atrás em que de certo modo a sobrecarga normal do dia-a-dia fazia com que isto fosse uma prioridade muito tivesse uma prioridade muito reduzida nas pessoas de negócio Muito obrigado professor Alves Parques temos aqui uma outra questão que é bastante contextualizadora que é do nosso participante da Manal Tavares e que vou passar a colocar que a desmaterialização permite sem dúvida agilizar e simplificar processos tornando-os eficientes efetivamente relevante num contexto como o que vivemos em pandemia que principais constrangimentos legais uma organização irá enfrentar se optar por uma abordagem mais agressiva da desmaterialização atendente que ainda hoje o documento em papel predomina numa perspectiva de validade jurídica Essa questão portanto da validade jurídica do documento digital está a ser abordada muito seriamente neste momento por várias entidades mundialmente e em Portugal e é um facto que neste momento já até à legislação portuguesa que dá validade jurídica a imensos documentos digitais muito mais do que se pode pensar muito mais É claro que é preciso avançarmos no sentido de criar uma espécie de função de conservatória no mundo digital portanto algo que é um repositório de fonte de verdade documental isso está a ser tratado quer a nível oficial a nível de Estado quer a nível de privados não é? E eu enfim não posso dar mais detalhes até estou envolvido muito a sério num projeto desses e portanto a capacidade de instituições poderem ter infraestruturas ou serem garantados ou serem capazes de certificar e garantir quem tem infraestruturas de depósito de documentos digitais no sentido depois de conseguir não só certificar o processo de desmaterialização como depois certificar o processo de materialização quando for preciso produzir um documento escrito que está certificado como sendo válido verdadeiro e associado a isto há dois aspectos importantes um aspecto é o aspecto da segurança e isso não é para todos não é? como se sabe a segurança no mundo informático é tudo menos trivial e outro aspecto muito importante há o aspecto da preservação digital dos documentos que é um aspecto tecnológico que obviamente não está resolvido nós temos imensos documentos digitais enfim dos anos 90 que neste momento não conseguimos reproduzi-los porque já não há máquinas nem software para pô-los cá fora para conseguir traduzir aqueles bits em documentos e portanto a questão da preservação digital de uma forma invariante à evolução tecnológica é uma necessidade imperativa e que ainda não está resolvida mas que são oportunidades de negócio para entidades e provavelmente das grandes entidades mundiais e até haver depois sistemas na cloud que garantam isso etc mas portanto eu acho que para endereçar esta questão em concreto é preciso dar exemplos concretos porque muitos dos documentos que hoje se podem guardar digitalmente já têm validade legal já têm validade legal é claro que ainda há falta de legislação ainda não é? isso não é um problema completo mas são processos que estão a andar ele abordou duas perspetivas uma de certo modo é esta perspetiva mais simples das assinaturas de garantir assinaturas etc uma das preocupações que penso que o Fernando Farid poderia até explicar melhor mas em base o IDOCLink está integrado com todas estas plataformas de assinatura e portanto todos os documentos e toda a formalização que pode ser dada a documentos que necessitem deste tipo já legislado da forma como é que um documento é um documento legalmente válido isso já está totalmente incorporado esta outra questão que o Tribal está a levantar quase da retenção da informação e de como é que garantimos que a informação existe em períodos muito alargados acho que há dois aspectos um é aquela que já está legislada e que tem normas sobre qual é a forma de o fazer e isso quer dizer não só existe a possibilidade de o fazer em infraestruturas próprias como usando serviços de infraestruturas que já foram aqui mencionados onde esses documentos podem ser guardados por espaços legais se estamos a falar de coisas que vão para além disso e claro há um problema que se vai colocar genericamente daqui a 50 anos onde é que está toda a informação que foi produzida etc é evidente que ainda há várias lacunas mas penso que rapidamente a parte política vai se adaptar à necessidade óbvia tecnológica de que este problema tem que ser resolvido e portanto eu acho que apesar de toda a lentidão normal dos nossos processos legislativos estes são áreas em que a evolução vai ser muito rápida porque a União Europeia de certeza que o vai impor portanto se há alguma especificidade que o panel deseje salientar relativamente à realidade da administração pública o professor Trau já falou de parte mais legislativa e mais de todos os processos que é necessário criar à volta disso em termos diretamente do Educlink em termos quer da preservação quer da oticidade com assímetro digital obviamente nós temos isso incorporado no produto portanto nós em termos de planos de classificação de tabelas de seleção conseguimos configurar isso a nível de toda a documentação que é inserida na plataforma e com isso gerir o ciclo de vida saber quando é que o documento termina o seu ciclo de vida o que é que lhe acontece quando termina esse ciclo de vida se o documento é para ser destruído ou para ser arquivado portanto tudo isso é configurado do Educlink no ponto de vista de certificação digital o professor Alves Mais também referiu obviamente o Educlink já integra com qualquer tipo de certificação digital nomeadamente e vimos no exemplo do vídeo por exemplo a assinatura com chave móvel digital mas também para ser cartão de cidadão com a parte dos atributos profissionais que é o SCAP portanto tudo isso também temos para dar não é credibilidade é dar a parte do selo digital aos documentos em termos de especificidade da administração pública a administração pública em termos de preservação é o que tem mais avançado em termos de relação com toda a parte da chamada AMEF e que tem evoluído e nós obviamente estamos atentos a isso mas quando tratamos nesta questão legal dos documentos de preservação nós tentamos sempre ver isto de um ponto de vista mais alargado e não específico do setor a intervenção que é um aspecto que ao longo de todo este webinar não vi abordado e pela minha experiência profissional sobretudo nos últimos tempos considera maior importância o professor Alves Marques já disse muito bem a importância da infraestrutura chamada informação nomeadamente a infraestrutura da informação documental pronto e a associação disso aos ambientes de trabalho aos contextos depois a ligação aos processos agora há uma coisa muito importante essa infraestrutura uma capacidade que tem que ter é a capacidade do ser humano por várias formas simples desde até claro umas palavras-chave até dizer umas coisas encontrar os documentos relevantes no fundo googlar nesse mundo de informação e trazer os documentos relevantes para aquilo que eu estou a fazer naquele momento agora a definição da meta de informação adequada para os documentos de uma organização é tudo menos trivial e não é uma coisa para se confirmar para se entregar nem aos arquivistas nem à malta dos processos muito menos aos informáticos é algo que eu vou dizer é informação porque isto é um caminho novo é um caminho novo as pessoas quando organizam as coisas em dossiers e uma organiza assim outra organiza assado tem o seu mundo de metaclassificação para poder encontrar as coisas mas a organização não o tem a menos que tenha um clã de classificação documental mas é coisas muito estruturadas eu acho que há aqui uma coisa importante e muito ligada também à fábrica de processos e à estratégia de implementação progressiva da transformação digital de uma organização que é compreender que à medida que se quevamos do mais simples provavelmente e dos quick wins mais evidentes para outros mais complicados há um caminho de aprendizagem de qual é a meta classificação mais adequada para depois as pessoas poderem navegar na informação e este esta ênfase na captura das chaves de meta de informação mais adequadas otimizadas para a organização é algo que eu enfim não vi aqui abordado mas queria relevar porque hoje considero que é cada vez mais importante e vejo que a experiência de introdução do Edal Clinic em organizações e em processos concretos abre a possibilidade dos colaboradores os colaboradores não é o chefe só é a malta que está a trabalhar contribuírem para propor chaves de metadados e depois irem experimentando e ir aprendendo isso nós temos pelo menos um ou dois casos em que eu estou a trabalhar agora onde esse é o caminho que vamos seguir nos próximos tempos nós temos agora eu diria que dada a hora em que estamos provavelmente são as nossas três derradeiras questões são bastante ligadas ao produto eu vou começar pela primeira que é do nosso participante João Venda do Crédito Agrícola Vida e que tem e que diz e a pergunta é a seguinte no que toca à integração com a MS Outlook está prevista alguma forma de lidar com o e-mail e respeito do anexo um único pdf por exemplo que contenha mais do que um assunto ou a pólice e ainda assim fazer o usufruto da funcionalidade drag and drop para uma pasta e eu presumo Fernando que será que a pergunta será dirigida sobretudo a ti mas eu já agora passaria à segunda e à terceira questão para encadeá-las e a segunda questão vem do nosso participante António Monteiro que diz o seguinte no que diz respeito à integração com a SAP consegue-se perceber que tipo de fluxos SAP existem nomeadamente gestão de faturas e se o conetor é certificado pela SAP e finalmente uma questão do participante Francisco Tavares existe por parte da LING algum roadmap para a EDOC ser disponibilizado as a service cloud e para interoperabilidade ou integração entre organizações que adotem a EDOC Link Ok tentando responder à primeira questão da C.A. Vida que é um dos nossos clientes já com alguma experiência do EDOC Link essa questão é uma questão que já nos foi colocada anteriormente e portanto tem sido tentada coassinar que é uma necessidade que concreta deste tipo de clientes que recebem por vezes um email que possui no seu interior vários assuntos e portanto há que tentar distingui-los aqui a dificuldade que tem sido encontrada é como dividir esse email porque não se trata às vezes de pegar um email e gerar um documento único que isso consegue-se fazer é conseguir seccionar o email de acordo em cada um dos assuntos e portanto essa é a dificuldade e isso normalmente tem sido equacionado quase num projeto caso a caso porque não há uma nunca é difícil ter uma regra standard para o fazer portanto isso não temos conseguido ter uma regra standard que eu consiga fazer talvez usando o processo de identidade artificial e um bocadinho também dos RPAs que conseguem analisar padrões se consiga ir por esse caminho mas neste momento ainda não está completamente endereçado sobre a questão do SAP tanto nós em termos de link em termos de educação com o SAP temos duas vertentes uma que foi a certificação do EDOC-Link enquanto repositório Archive-Link e isso temos a certificação SAP um produto certificado desde a certificação é por três anos portanto temos a certificação de valor por três anos foi feita há pouco tempo como referiu a pessoa da Impressão Nacional da Moeda e temos outra vertente que é uma framework para facilitar agilizar a implementação dos processos e aí estamos a trabalhar também com o nosso cliente de Casa da Moeda para aplicar isso e permitir agilizar esses processos portanto neste momento estamos a tratar sobretudo a parte financeira mas estamos a tentar interessar outras áreas portanto não é não temos uma framework para um processo específico é mais uma framework que agiliza a integração dos nossos workflows com os processos com o SAP para agilizar toda essa integração e esse desenvolvimento por último a questão que foi que foi colocada sobre o SAR nós temos um roadmap definido portanto o produto do Educlink todos os anos lança três versões com novas funcionalidades é o roadmap que atualmente temos estado a seguir e em termos de SAR estamos nesse caminho e portanto pretendemos o software já existe já temos clientes hoje em dia vários clientes que estão a ter o Educlink como SAR alojados em ambientes cloud mas de toda maneira queremos com este lançamento do Educlink Enterprise vai nesse sentido de mesmo parte do licenciamento tudo isso está mais alinhado com esse modelo portanto sim isso faz parte do nosso roadmap e esse o caminho Eu agradeço agradeço a participação da audiência que enfim com um conjunto de questões particularmente interessantes e relevantes agradeço agradeço o painel e a disponibilidade dos participantes do nosso painel a nossa sessão está basicamente a terminar e eu passava a palavra ao engenheiro Ricardo Silva para fazer o encerramento então Antes de terminar gostava de vos convidar a visitarem o nosso site onde poderão ver alguma informação adicional sobre as soluções que foram apresentadas aqui hoje além de toda a oferta da Lean como é óbvio e também ver aqui ter acesso a um white paper e alguns custos alguns valores indicativos para terem uma noção dos custos que poderão estar associados à implementação das soluções que vimos aqui hoje Aproveito também desde já para disponibilizar a nossa equipa de consultoria para trabalhar convosco para identificar em que fase de processo de desmaterialização é que se encontram definirmos novas fases definirmos as soluções ideais a serem implementadas de desmaterialização Obrigado.